Eu sou baiano, eu sou solteropolitano, tenho tristeza no coração de olhar para um lado e ver um mar desse lindo, bonito, maravilhoso, um contraste. Engana-se quem pensa que o problema é só aqui na Ribeira, mas é muito mais amplo. É a cidade de Salvador, onde você vai e tem problemas. Você não tem segurança, você não tem o transporte coletivo, você não tem educação e nós não acreditamos mais em nada. Nós só acreditamos em uma coisa, é que a cidade vai mudar, mas não é aquela mudança de propaganda, de time que não se mexe não. É a mudança na sua estrutura. A Semi Neto, eu acredito, a jovem, tem um futuro promissor pela frente. Não vai arriscar essa grande oportunidade na vida dele. Ele, se ele já é sucesso em Brasília, ele será sucesso no Brasil. Tenho certeza que vai ser o melhor prefeito do Brasil. Começa agora o programa de A Semi Neto Prefeito. Todo mundo pode errar, mas errar e tentar jogar a culpa para o outro, só quem não tem seriedade faz uma coisa dessas. O governo do PT, de Wagner e Pelegrino, está aí há seis anos governando a Bahia. Mas quando alguma coisa dá errado, a culpa nunca é deles. Veja o caso do metrô, por exemplo. O governo do PT cortou seis quilômetros da linha 1, tiraram a linha de Cajazeiras. E agora, em vez de assumir a responsabilidade, dizem que não tem nada a ver com isso. Veja esta foto publicada no dia em que o PT anunciou o corte das verbas do metrô de Salvador. Olha quem aparece sorrindo para a câmera. Pelegrino. Está aí para todo mundo ver. Quem cortou as verbas e encurtou o metrô foi o PT. Pelegrino tentou atribuir a mim a redução da linha do metrô de 12 para 6 quilômetros. Não é verdade. Todos sabem que essa decisão foi tomada em 2005, quando eu não era mais prefeito de Salvador. Decidi processar criminalmente Pelegrino no Supremo Tribunal Federal. Aliás, a mesma corte da justiça que condenou os réus do Mensalão. Agora, Pelegrino terá que responder criminalmente sobre as falsas acusações que fez ao meu respeito. Esse tipo de comportamento, Pelegrino, não traz nenhum benefício para a nossa cidade. E sei que Salvador também pensa assim e vai elegir a ser emineto prefeito no dia 28 de outubro. Meu marido é Conceição Coutinho Gomes. Eu moro aqui no Alto do Cabrito. Trabalho lá na Barra, na Sabino Silva. Se for a da manhã, eu acordo para fazer as coisas, para poder adiantar logo. Faço comida, lavo roupa, me arrumo e vou para o ponto pegar o ônibus. A gente pega o carro aqui sete horas, seis horas. Chega no trabalho nove horas, por aí assim. Eu vou chegar atrasada desse jeito, tem o maior sufoco. Vai encher mais aí, sai. Hoje está melhor, porque é pior do que isso aqui. Elas não querem dar três transportes, só dá um, dois transportes, que é a ida e a volta, né? Aí eles querem que bote do bolso do funcionário. O funcionário não tem, pede para sair. Vai botar, porque senão o funcionário vai ficar pagando para trabalhar. Gastei seis reais. Se eu for pegar outro, vou gastar agora nove reais para economizar. Vou subir a ladeira andando. É para melhorar a vida de pessoas como Dona Conceição, que nós vamos implantar em Salvador o bilhete único. Pagando apenas uma tarifa, você vai poder pegar o ônibus, o trem ou o metrô, quando ele estiver funcionando, por um período de até três horas. O bilhete único é utilizado como se fosse um celular pré-pago. Nos terminais de recarga, o usuário coloca quantos créditos quiser. Vai ser muito positivo, né, ele botar esse bilhete único, com o mesmo bilhete, pegar outro, e aí não vai ter essa agulha, ninguém vai perder emprego, e o custo vai ficar bem melhor, né? Amanhã é domingo. É dia de praia, de almoço com a família, de pava, de passear com as crianças. E com a CM Neto Prefeito, domingo a passagem de ônibus vai ficar mais barato. Domingo é meia. Salvador tá com Neto. Sabe por quê? Vou implantar o projeto Domingo é meia. No domingo, você só vai pagar metade do preço da passagem de ônibus. Isso já existe em algumas cidades do país. E eu vou trazer aqui pra Salvador. Domingo é meia. Domingo é meia. Com a CM Neto, Domingão só paga com meia. Com a CM Neto, Domingão só paga com meia. A CM Neto também tem as melhores propostas para combater um problema que hoje atinge toda a população. Os engarrafamentos. A minha previsão de chegar em casa é uma hora, uma hora e meia, duas horas. É pior do que se você estivesse no interior. O maior estresse nosso é mais dentro do ônibus que no trabalho ou na universidade. Ações emergenciais de a CM Neto para colocar ordem no trânsito e melhorar o transporte público. Exigir das empresas a renovação da frota de ônibus. Tapar os buracos das principais ruas e avenidas. Reformar as principais estações da cidade. Reestruturar a Transalvador. Implantar equipes de ação rápida para o caso de quebra e acidentes de veículos. Instalação de novas sinaleiras inteligentes. Essas são medidas que vamos tomar nos 100 primeiros dias do nosso governo. Claro, sabemos que elas não vão resolver todo o problema do trânsito da cidade. Mas eu tenho certeza que com ordem, fiscalização e uma melhor gestão, já vai dar para as pessoas sentirem uma grande diferença no seu dia a dia. O passo seguinte é melhorar o controle, o monitoramento e a capacidade de intervir de forma rápida e precisa no trânsito. A CM Neto vai implantar um centro de operações semelhante ao do Rio. Inicialmente, 400 câmeras instaladas em toda a cidade estarão interligadas ao centro. O centro de operações de Salvador poderá intervir em tempo real no trânsito da cidade, mudando, por exemplo, o tempo de abertura de uma sinaleira ou mandando uma equipe do SAMU para o local de um acidente. Grandes cidades do mundo já descobriram que a bicicleta é um transporte saudável, ecológico e rápido. A CM Neto vai dar mais espaço e segurança aos ciclistas em Salvador, criando ciclovias, ciclofaixas e bicicletários. Bom para a cidade, melhor para o planeta. A CM Neto vai intervir também nos chamados pontos críticos da cidade, locais como este, perto da rodoviária. Aqui foram construídos vários viadutos para facilitar o escoamento do trânsito, mas não construíram uma passarela. E por isso, essa sinaleira continua travando tudo. Aqui, uma simples intervenção vai fazer muita diferença. A CM Neto também vai fazer obras importantes para melhorar o trânsito em vários pontos críticos da cidade. Veja onde vai ser. Viaduto e passarela nas avenidas Garibaldi e Vasco da Gama, no Lucaia, no Parque da Cidade e na região do Hiperposto. A CM Neto vai ainda construir novas alças na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e uma passarela na região do Iguatemi. Tem muita coisa para fazer no trânsito e no transporte público da nossa cidade. Uma delas é botar o metrô para funcionar. A gente sabe que um metrô de 6 quilômetros não vai trazer a solução, mas já ajuda muito. Não podemos ficar de braços cruzados. Com planejamento, determinação e criatividade. Vamos fazer com que Salvador volte a ter um trânsito sem tantos engarrafamentos. Está escrito aqui na Constituição. O governo federal e o governo estadual têm obrigação de repassar as verbas. Por isso, são chamadas transferências obrigatórias. E o dinheiro para as obras da Copa, para as UPAs e para as outras grandes obras também são verbas carimbadas. Ou seja, é um dinheiro que virá de qualquer maneira, independente do partido do prefeito. Salvador já tem verbas garantidas para grandes obras do governo federal. Estas aqui, por exemplo, são as portarias autorizando a construção de nove novas UPAs, unidades de pronto atendimento. Algumas delas já estão em construção. Salvador também tem verbas garantidas pelo governo federal, para o Bolsa Família, para as obras de infraestrutura do PAC, o Minha Casa Minha Vida, para a educação e para a construção de novas creches. Está chegando o momento da nossa alegria voltar Demorou tanto tempo, já não dá mais pra esperar Quero ouvir esse canto por toda a cidade Bato no peito sem medo e grito com vontade Eu tô com o Neto e você, eu tô O Ibope confirma, Salvador tá com o ACM Neto! Na última pesquisa, Ibope, ACM Neto lidera com 47% dos votos! Eu tô com o Neto! E vamos lá! Vamos passar a vitória aí, tu vai arrebentar! ACM Neto é o carro! É 25 na cabeça! Você vai por aqui! Eu tô com o Neto e você, eu tô Eu tô com o Neto e você, eu tô Eu tô com o Neto pra defender Salvador Eu tô com o Neto pra defender Salvador Eu tô com o Neto pra defender Salvador Ó, vou te contar uma coisa, eu sou Vitória, certo? Meu chefe é Bahia, mas não é porque eu sou homem de time diferente que ele vai deixar de pagar o meu salário? Até porque, modéstia à parte, eu sou competente pra caramba! Com o governo e a prefeitura é igualzinho! A lei obriga o governo a repassar as vias pra prefeitura! Não precisa ser do mesmo time, não, nego! Tem que ser competente! E competente, a ACM Neto já mostrou o que é! Eu tô com o Neto pra defender Salvador Eu também tô!